A gente não regula, no contexto do PGMC do SNOA, todos os produtos de atacado. A gente só regula os produtos de atacado, no qual a oferta desse produto a algum problema competitivo que gera um efeito prejudicial à sociedade lá no mercado de varejo. Então, a lógica, o nosso protocolo é mais ou menos o seguinte, a gente pega todos os mercados de varejo e vê quais tem problema de competição e a gente identifica. Esse problema de competição decorre de algum gargalo na cadeia de insumos? Se sim, a gente vai atacar a cadeia de insumos. Então, por exemplo, o mercado de rede de acesso móvel chegou a ir para a consulta pública, mas depois a gente decidiu não, porque seria, sei lá, o mercado de MVNOs, é um mercado que a gente, naquele momento, em 2012, não identificou uma falha que justificasse uma intervenção e regulação desses preços. Quer dizer que daqui a dois anos, quando a gente for rever os mercados relevantes, ele não vai ser um mercado? Não sei. Se a gente tiver mais e mais MVNOs aparecendo, talvez isso seja um indicador de que é um mercado que está se resolvendo sozinho. A gente não regula os mercados de atacado, isso é uma coisa importante, tentando criar oportunidades para certos players ou para certos grupos. A ideia é regular o mercado de atacado quando ele gera um problema no varejo. Se existem oportunidades de negócios, outras coisas, outros mercados de atacado que precisam ser mais envolvidos, ou que o Marcelo Dattin colocou, fazer um, usar a BR como uma entidade para fazer uma coordenação de CAPEX, para reduzir os investimentos, a gente vê isso com bons olhos. Mas não é uma iniciativa que, do nosso ponto de vista regulatório, justifique uma ação governamental. Eu acho muito legal, se quiserem que eu vá lá na reunião e dê um sinal de positivo, e fale eu apoio, até faço isso. Mas, mais do que isso, eu acho que não cabe. A gente entende, e aí alguém falou de ser liberal, se não ser liberal, eu acho que a gente, enquanto o mercado não apresentar problemas, a gente não tem a pretensão de sair intervindo nele. A ideia é que, primeiro, vamos ver se o mercado se resolve, se o mercado não se resolver, aí sim intervimos. A gente não tem reclamação administrativa sobre atacado de rede de acesso móvel, não temos pedido, tipo, alguém que queria fazer um MVNO com a Vivo, com a TIM, com a Claro, com a Oi, que não conseguiu, que entrou com uma reclamação, pedindo uma arbitragem, não temos casos desse tipo. E sobre a questão que foi colocada, eu vou aproveitar para falar tudo. E para falar sobre o negócio que o João Moura falou do Ambani, que você perguntou se o Ambani não sai, por que que não sai, também não sai por que que não sai. A gente fez os preços do primeiro ciclo, o primeiro feedback, a gente foi conversando com as empresas, principalmente com os pequenos provedores, que a gente entendia o que podiam ser demandantes do Ambani e do Bitstream, e o primeiro feeling que a gente recebeu é que o nível de preços dava jogo. Quando foram publicadas as ofertas de referência, o feedback que a gente recebeu é que o preço até é bom, só que a escala mínima de compra, que são seis cabos de 120 pares, seria muito. Então, é uma escala mínima, para você entrar no jogo, você teria que ter muito dinheiro. Então, a gente reduziu isso na oferta agora, a gente forçou as empresas a reduzir essa escala mínima, foi reduzido em um terço, agora são quatro pares a escala mínima, vamos ver se agora dá jogo. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto muita falta de que ninguém, até agora, assim, tem muitas associações reclamam, falam que está caro, que isso aqui está caro, aquilo não está bom, isso aqui está ruim, essa oferta não é boa, mas eu não recebi nenhum business plan que falava, ó, o meu negócio aqui fica de pé com o F1BAN a 15 reais. Não tenho nenhum estudo que justifique isso. Se um dia eu receber e alguém falar assim, ó, estou com o dinheiro pronto para a gente fazer o UBAN, pode ter certeza que a gente vai ser o primeiro a ir lá e tentar trazer os preços para baixo com os PMS, mas, assim, eu não acho que é razoável a gente entrar num processo de trazer os preços para baixo simplesmente porque A ou B acha que está caro. Caro e barato é um conceito totalmente relativo e eu acho muito caro a gasolina também, mas e aí, sei que ela vai ter que aumentar em breve, mas o que eu vou fazer com isso? Então, assim, não é achar caro ou achar barato que vai fazer a Anatel mudar a sua política de regulação de insumos já tacado. Tem que ser alguma coisa bastante clara e bastante precisa, até para a gente não ficar gastando energia à toa. Só com relação ao comentário do Umbandli que você fez, eu acho que, até como você colocou na tua apresentação, o estímulo maior talvez esteja sendo dado pela regulação no sentido de que as empresas construam os redes. E, no caso dos pequenos e médios provedores, a conclusão é que esse preço nunca ia fechar a conta. E foi por isso que a maioria foi para os seus acessos wireless de last mile e tudo mais. Aí, eu estou focando um pouco, bastante na questão do atacado, porque é o seguinte, outro efeito que aconteceu nos pequenos e médios é o seguinte, por que eles não compravam em LD? Porque era muito caro. Você tinha LD de 2 mil reais para 2 megas. O cara precisava de um link, sei lá, de 20, 30, 40, 50, pum, caía para projeto especial. Projeto especial, aí os preços, 50, 30, 40 mil reais por mês. Esse cara foi lá e comprou um rádio licenciado e ele começou a montar a rede dele. Então, assim, o estímulo para se investir em rede, eu acho que os pequenos e médios já tem. Até pela questão da barreira de preço. Agora, o que eu acho, e foi o que eu tentei passar na minha apresentação, é que, por mais que esses caras invistam ou eles criam as próprias redes, existe um gargalo que eles não vão sobrepor, principalmente a questão interestadual e, se você pensar em termos nacional. E o fato de você ter uma oferta de atacado, que você chamou de interligação com conexão, eu prefiro só deixar a interligação, de eu conseguir do meu provedor, sei lá eu, na cidade X, chegar num ponto de troca de tráfego mais próximo ou, por exemplo, num ponto de troca de tráfego em São Paulo, onde tem a maior quantidade de provedores. E deixa eu negociar o IP. Porque o que acontece? Quando eu chego lá nesse ponto de troca de tráfego, onde tem uma atração enorme de gente, de players lá dentro, o preço que eu consigo negociar a minha banda de conectividade e internet é extremamente baixo. Sem contar que eu posso ter outros acordos de bilaterais, gratuitos até, de troca de tráfego, na esfera IP, na parte lógica, que isso me dá um ganho expressivo. Então, eu acho que o ponto que eu quis colocar na minha apresentação, é rápida, mas é o seguinte, se nós não focarmos nessas ofertas de enlaces, ponto a ponto, para conectar o provedor a um ponto de troca de tráfego, ou para ele usar isso para criar o backbone dele, a um preço relativamente agressivo e de atacado, eu acho muito difícil que a agência chegue no objetivo dela de conseguir essa interligação com o acesso, que você chama, que aí é a internet como um todo, num preço, por exemplo, de países desenvolvidos. Vou dar um exemplo para você. Nos Estados Unidos, você está falando hoje, na escala de um dólar o megabit, para esse acesso à internet, esquecendo a parte de telecom. Nós estamos ali em 50 dólares, no menor preço. 60 reais. Bom, 30 dólares. Então, assim, a escala é muito grande. Eu acho que a gente deveria, efetivamente, botar bastante foco na questão dos longas distâncias, vamos dizer assim, de interconexão, porque esses próprios centros vão gerar a competição necessária na camada lógica e de acesso de IP. O que a gente não tem, efetivamente, é um preço, vamos dizer, bastante competitivo, para que na nossa oferta, na composição da criação da minha rede, eu consiga entregar para o meu usuário final um preço adequado, vamos dizer, de banda larga e internet, que é o principal objetivo da agência. Era mais nesse contexto. Estamos abertos. Mas eu tenho uma dúvida, vocês não querem a regulação do preço da interligação do acesso, é isso? Eu acho que nós devemos nos manter na questão dos ponto a ponto, especificamente baseado na regulamentação e da própria Anatel. Por que o provedor de acesso ficaria prejudicado com essa, que o que a Anatel regulou hoje? Eu acho que nós vamos ter ofertas que não vão ser ofertas efetivamente comparáveis. Nós estamos misturando as coisas de uma forma, por exemplo, até no próprio desenho que o Baigori colocou, como que eu vou saber se eu estou indo para um PTT da operadora ou se ela já está me entregando a conexão e o acesso direto, entendeu? Eu não vou conseguir medir essa coisa. Então, vai ficar muito complicado. Existem vários pequenos e médios que compram, evidentemente, a maioria das grandes operadoras são fornecedoras de backbone internet para os pequenos e médios. E essa negociação, evidentemente, até estava escutando um comentário com relação a preço, não precisamos comparar exatamente alho com alho ou alho com bugalho ou não dá. É justamente isso. Se a gente começar a entrar numa discussão de IP dentro do plano que é basicamente regular telecom, a gente vai ter um processo que a gente vai ficar impossível a gente identificar dentro dessa situação realmente qual que é o negócio de preço. É mais ou menos a história do combo, quanto eu pago por cada coisa dentro do combo? É uma boa pergunta, ninguém sabe. Talvez uma operadora que vende o combo sabe. Obrigado. Obrigado.